Fala galera, tudo beleza? É que eu tava dormindo daquela hora de tardinha Aí eu acordei e eu tô com sardinha um pouco Meu pai e minha mãe vão tomar lanchão Minha mãe aqui em banheiro Aí eu vou mostrar umas marcas de carrinho pra vocês Que eu tenho 500 mil É isso mesmo Deixa eu escolher FV Isso aqui não tem marca, mas pelo menos é um jipezinho lindo É pra ver, olha Aqui É muito bonitão Olha lá Pode abrir a porta Pode abrir Vem Deixa eu ver aqui Estapa, estapa Aqui Vem Vem Abre aqui 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 Minha mãe vai pra trás Aqui ó, abre Meu relógio quebrou Puxa vida Ó Fuxa 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 Como eles Como eles abrem a porta Aí né É É bem legal É bem legal Mas eu nunca mais abri a porta deles Eu tenho eles Eu tenho eles Três Quatro Eu vou mostrar Ó Só mais três Porque eu vi que tem que ficar bem curtinho Ó Esse aqui ó Camaro Vai ser aqui Que é do Um Três Quatro Anel Não sei o nome dele A marca E um gatinho Esse reboque bem legal Mano Reboca de verdade Os carrinhos Tchau gente Gente É hora de xixigar Ui Tô gravando